Hum, será que vivemos novos tempos? O que dirá a concorrência, os conservadores, os bolsonaristas? O Jornal Nacional terá seu primeiro apresentador assumidamente gay que namora um policial militar. Hum, fala galera! Será que você já imaginou um homem assumidamente gay apresentando o maior telejornal de um país, de uma nação tão grande como o Brasil, pois Matheus Ibeiro está prestes a realizar esse sonho para ele e para muita gente. Às vésperas de estrear na bancada do Jornal Nacional por um dia, o apresentador assumiu seu namoro com um policial militar. Ele, âncora de jornais, e o seu namorado, um policial militar goiano, Yuri Piazzarolo. A declaração foi feita nas redes sociais. No Instagram, o jornalista despejou amor ao seu amado. Segundo ele, já não sei andar só pelos caminhos, porque não posso andar só. Muita gente comemorou. Como assim? Como assim? Essa onda conservadora que cerca o Brasil, cada vez mais cheia de preconceito, homofobia, e o Jornal Nacional abrir espaço para colocar alguém assumidamente gay que tem um relacionamento com um policial lá na bancada. Vai representar muita gente, vai gerar muita polêmica, vai ter preconceito. A Globo parece que não está nem aí para qualquer tipo de preconceito. O Matheus também não. Fez questão de, nesse momento especial, que ele vai estar em rede nacional a assumir seu namoro. O seu namorado policial militar também não está nem aí. Mas e você? Acha que vai gerar polêmica? Acha que vai ter muito bafafá? Ou não? O Brasil já ultrapassou isso? Não tem mais o que falar? Todo mundo já entende e compreende? Curte, comenta, compartilha, desabafa, deixe seu recado. Mas se inscreve no canal e aperta no sininho. Cláudio social. Tchau.